Gangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Bem ali na frente do Banco Nacional O cara todo torto, meio vivo, meio morto À primeira vista um contorcionista Circo de Moscou, que dança rock and roll Sem dúvida o cara sabia se virar alô, alô Moicinha Me diz que tem alguém com uma ferida mais bonita do que a minha Do que a minha Alô, alô Moicinha Me diz que tem alguém com uma ferida mais bonita do que a minha Do que a minha Levava o cartaz pedindo ajuda Pois sua família era toda surda muda Era paralítico, mas tinha senso crítico Cobrava uma grana de quem fosse admirar A perna de aranha, a boca de lasanha Sem dúvida o cara sabia se virar alô, alô Moicinha Me diz que tem alguém com uma ferida mais bonita do que a minha Do que a minha Alô, alô Do que a minha Alô, alô Me diz que tem alguém com uma ferida mais bonita do que a minha Do que a minha Também tinha um fofa funda com barrafa na mão Gritando para o povo que Jesus é salvação O cego de chinelo e seus olhos sem luz Junhava de joelhos que ele era o tal Jesus Dos velhos indigentes no balado infernal Caíam na calçada em percúbito doce sal Meninos amarelos nos seus olhos de pus Fregados mais finos na calçada em percúbito do que a minha Alô, alô Mãezinha Lá, 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 lá Me diz que tem alguém com uma ferida mais bonita do que a minha Do que a minha Alô, alô Mãezinha Oh, oh, oh Me diz que tem alguém com uma ferida mais bonita do que a minha Boa noite Manelca